Pessoal, vamos falar sobre a privatização do metrô de Belo Horizonte. Olha que notícia boa. São Paulo tá ficando pra trás dessa, hein? Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o TCU aprovou a privatização do metrô de Belo Horizonte. Olha que boa notícia essa. Eu não sei quem é que tava envolvido nisso daí, se é o governo estadual, o governo municipal, o governo federal. De qualquer forma, parabéns. Deve ser o federal, né? Porque é o TCU que aprovou. Se é o TCU, deve ser o governo federal. Então, parabéns pro Bolsonaro que conseguiu aprovar mais essa privatização que deve sair até o final do ano. Então, já tá definido. O metrô de Belo Horizonte vai ser privatizado até o final do ano. A expectativa é investimentos de 3 bilhões ao longo de todo o contrato. O que é uma coisa muito positiva. Aqui no Rio, o metrô foi privatizado. Acho que aqui no Rio foi o primeiro metrô a ser privatizado do Brasil. E, realmente, melhorou muito a operação do metrô aqui quando foi privatizado. Antes, ela vivia com carro quebrado, com distância grande, com coisa tudo suja na estação. As coisas melhoraram muito quando houve a privatização. É verdade, a passagem também subiu de preço na época. Eu lembro, isso já faz tempo, tá, gente? A privatização aqui foi em 95, 94, não lembro. Foi lá atrás. Mas, o fato é esse. Subiu o preço, mas melhorou muito a qualidade em relação ao que você tinha antes, quando era ainda tudo estatal. São Paulo ainda tem o metrô e a linha ferro estatal. Então, ainda tá pra trás o metrô de São Paulo. Infelizmente, o que acontece aqui em Belo Horizonte, então, agora? A linha de Belo Horizonte, eu sei que é uma linha que não é muito viável, porque ela é muito pequena. O metrô de Belo Horizonte é muito pequeno. Eu não sei se há aqui expectativa de investimento em aumento dessa linha, porque seria algo importante. Se for o mesmo modelo aqui do Rio, na verdade, a concessionária, né? A pessoa que recebeu o metrô, ela, na verdade, só gerencia e mantém o metrô. Expansões, aumento da rede de metrô, eventualmente, quando é feito, é feito pelo governo, continua sendo feito pelo governo estadual, mas a operação no dia a dia do metrô continua todo sendo feito internamente, né? Então, mas isso já dá um enorme ganho, né? E outra coisa que é extremamente positiva é o seguinte. É lógico, imediatamente, o sindicato dos metrôs declarar o greve, porque não pode privatizar. É lógico que eles não querem privatização, né? Vocês sabem, né? Um dos grandes beneficiários dessa história de empresa estatal são os funcionários que trabalham na empresa estatal. É aquela molezinha, não vai ser demitido nunca. Pode trabalhar quando quiser, pode prestar serviço merda, não precisa atender o cliente bem, aquela coisa toda. E aí o pessoal, não, agora vai ter que trabalhar? Não, vamos fazer greve. Trabalhar não, porra, pelo amor de Deus, não pode não. Então tá o pessoal aqui do sindicato no metrô de Belo Horizonte fazendo greve, à toa, não vai parar nada, vai continuar a privatização, e isso é outra coisa que melhorou muito aqui no Rio de Janeiro. E isso eu vejo que acontece em São Paulo volta e meia. O pessoal lá de São Paulo, o metrô de São Paulo, pra entrar em greve, sei lá, choveu mais forte um pouquinho, o metrô entra em greve. Ah, o Alckmin amanheceu com a cara amassada, o metrô entra em greve. É uma festa de entrar em greve, isso diminui. Não é que acabe totalmente, tá? Já teve greve no metrô aqui do Rio de Janeiro, mesmo depois que ele foi privatizado. O sindicato continua forte, mas o fato é que dá uma diminuída. O pessoal não tem a mesma força, por quê? Porque todo mundo que trabalha no metrô agora é empregado de uma empresa privada. Então sabe que pode ser trocado a qualquer momento, não tem esse negócio de estabilidade. O chefe tá de olho ali, o metrô sabe que se ficar parado muito tempo, não vai ter dinheiro pra pagar o salário das pessoas. Então no final das contas o pessoal acaba ficando mansinho, ou bem mais manso, bem mais justo, bem mais ponderado nessa hora de fazer greve. O funcionário público não tá nem aí, né, porra? Faz greve, sabe que não vai ser demitido, sabe que não vai ter nada, não vai dar problema nenhum, faz greve por qualquer coisa. Ah, chutei meu... Acordei hoje cedo, chutei a quina do móvel, vou fazer greve. O pessoal faz de qualquer jeito. Nenhuma consideração com quem é mais importante, que é o cliente final. Tá demonstrando mais uma vez o sindicato lá de Belo Horizonte por que tem que ser privatizado o metrô de BH o mais rápido possível. E eu não vejo a hora do metrô de São Paulo também fazer isso. O metrô de São Paulo é muito melhor do que o do Rio, realmente. São Paulo tem um metrô que sinceramente dá vergonha pra gente aqui do Rio, né, o nosso metrô é de uma linha só e meia, né, 1,5 linha, pichada. Mas apesar de que também tem que se levar em conta que há uma diferença fundamental em termos de solo, né, aqui no Rio de Janeiro, onde não é areia e lodo, ou seja, terrível pra você escavar nesse tipo de ambiente, é granito, que é também terrível pra você escavar nesse tipo de... pra fazer metrô aqui. O Rio de Janeiro realmente não é um lugar bom de se fazer metrô. Por isso o metrô aqui é tão caro, por isso que todas as expansões saíram caras e coisa e tal. Não. Retiro o que eu disse. As expansões saíram caras por causa da roubalheira, né, isso é que é principalmente. Mas o solo também atrapalha um pouquinho no final das contas. E eu não estou dizendo que seja impossível fazer metrô no Rio de Janeiro. Lógico, tem lugares ainda piores do mundo pra se fazer metrô, lugar com falha geológica, com risco de terremoto e coisa e tal, mas certamente é mais caro fazer aqui do que fazer em São Paulo, né. Belo Horizonte eu não conheço como é que é lá, mas não tenha dúvida. De qualquer forma, estando na mão da iniciativa privada é melhor do que estando na mão do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão seja membro abaixo para saber se inscrever no canal.